Sajim, por favor, eu vou colocar essa fotografia no ar aqui, ó. Essa senhora está desaparecida aqui da cidade de Londrina. A família dela está, inclusive, aqui na TV Tarobá, pediu pra gente anunciar aqui no ar. Se você viu essa senhora aqui na nossa cidade, ligue pra família o mais rápido possível. Sajim, deixa eu só pegar o telefone aqui, fazendo favor. Olha, a dona, ela atende pelo nome de Verenice Alves Pinheiro, desapareceu dia 2 de fevereiro, por volta das 10 horas da manhã, no Jardim da Rosa, em Cambé. Qualquer informação, então, sobre essa senhora, o telefone é 3251-8518, 3251-8518 ou 3035-2295, 3035-2295. Ou também pelo celular 9685-7616, 9685-7616, ela sofre do mal de Alzheimer. Então, mais uma vez, ó, essa senhora está desaparecida do Jardim da Rosa, na cidade de Cambé. Se alguém tiver informações a respeito, por favor, entra em contato com a família. A família desesperada, inclusive, está aqui na TV Tarobá, pedindo qualquer informação, tá? Ou se você, de repente, não conseguiu olhar, não conseguiu notar o nome, vou falar bem rapidinho de novo aqui, ó. 9685-7616, 9685-7616 ou ligue direto pra Polícia Militar.